No Minitv de hoje, eu entrevisto o chefe Felipe Ribemboin. Ele tem 26 anos e uma experiência super vasta. Ele tem um restaurante junto com um sócio chamado Dois, que é especializado em cozinha contemporânea. Ele já trabalhou com chefes super renomados, como o Ferran Adrià, o Mar Zerzak. E ele vai contar um pouquinho pra gente nessa entrevista, como hoje ele mistura as diversas influências que ele teve na vida, na cozinha contemporânea dele. Tudo bom, Felipe? Tudo ótimo. E aí, pra onde você vai levar a gente? Já passa da meia-noite. E eu quero saber pra onde você vai quando você fecha o restaurante. Pois é, a gente sai do restaurante e a gente vai visitar outros amigos que também tem restaurante, tem essa vida louca de horários. Tentar comer alguma coisinha, porque a gente fica comendo a nossa comida todo dia. Vamos dar uma volta? Claro. Ser chefe não foi uma coisa que você quis ou você idealizou desde criança. Você começou até estudando arquitetura. Eu queria entender um pouquinho como é que surgiu, de onde veio essa mudança tão grande. Eu comecei fazendo arquitetura e resolvi fazer um plano B da minha vida. Saí de São Paulo, mudei tudo, mudei o meu desejo de profissão. Então eu fui pra uma segunda carreira que eu gostava muito, que era cozinhar. Fui pra Florianópolis, fiz faculdade de gastronomia em Florianópolis. Assim que terminei a faculdade, voltei pra São Paulo e consegui um estágio na Espanha. E daí abriu portas pra eu voltar no ano seguinte. Voltando pra São Paulo, dessas duas vezes na Espanha, resolvi, juntamente com o meu atual sócio, que a gente se conhece desde a infância, a gente abriu o nosso restaurante. Eu e o Gabriel, nós dois, duas cabeças, daí o nome 2. E você acha que pra cozinhar bem, precisa ter muito talento ou basta estudar bastante? Os dois. Eu acho que o estudo leva a um aprimoramento do seu talento. Talento, algumas pessoas nascem com ele, outras pessoas estudam pra ter. Você trabalhou com os dois chefes super renomados, o Ferradriar e o Marazaki. Queria saber o que mais você aprendeu com eles. Eu aprendi a valorizar o ingrediente, a ter uma visão diferenciada de todos os ingredientes e da cozinha em si. Como que cada ingrediente é por si só, pra você poder desconstruir ou brincar com cada ingrediente. O teu restaurante é hoje, é um restaurante de galeria. Sim. Então explica pra gente um pouquinho mais sobre essa influência artística que você teve. Meu pai é artista plástico, designer gráfico e vivi nesse mundo de pranchetas, de quadros, amigos são artistas. Então quando a gente resolveu também fazer um restaurante de cozinha contemporânea envolvendo arte, porque a gente entende que a gastronomia é uma arte, resolvemos juntar artistas que a gente tinha conhecimento e tinha algumas obras também, pra poder ter uma linguagem correta entre a arte que a gente está oferecendo para os clientes comendo. Quais são os artistas que você tem lá dentro? Tem um Andy Warhol, que é um esboço da sopa Campbell's, uma sopa de tomate, então também é a relação da arte com a comida. Todos os quadros têm uma relação com a comida. Tem o Pazé, que faz um trabalho com canudos. A Cristina Silveira, que tem uma xícara, uma sobreposição, que está também colocada próximo ao bar, então uma relação de bar. Vivi, estamos chegando. Vamos descer e comer alguma coisinha? Vamos, vamos. Nossa, adorei o lugar que a gente foi. Bacana, né? Legal que fica até as duas da manhã, é legal preparar um fim de noite. Então você sai de lá do restaurante e consegue comer uma coisinha diferente. Exatamente. Eu lembrei do projeto de pesquisa que você tem na Amazônia, como os ingredientes da Amazônia podem ser incorporados na cozinha contemporânea, né? Que eles contassem um pouco. Na verdade, a Amazônia é um lugar que a gente explorou muito pouco. Agora a gente está tendo uma autoria sobre a Amazônia, né? Dizendo que a Amazônia é nossa, realmente. Conhecendo todos os produtos. Tucupi é um deles, mas tem jambu, tem ervas que... O jambu, por exemplo, ele dá uma dormência na boca, então a gente usa ele no pirarucu, no geefetofijo de pirarucu. Também para ter essa outra sensação, que não é só comer, né? Uma sensação de novo, tanto um frescor quanto uma dormência, uma eletricidade na boca. Tem muitas coisas que são novas para a gente conhecer. E dentro da gastronomia contemporânea a gente reinterpreta tudo isso. Você curte essa história de São Paulo não dormir? Gosto e morando fora eu senti a necessidade, assim. A gente tem um costume. Como eu nasci em São Paulo, nasci num bairro boêmio, Para mim eu precisava ter esse respiro noturno, sabe? Que é quando todas as ruas estão... O trânsito está mais tranquilo, as pessoas estão mais tranquilas dirigindo também. Não tem aquele estresse. Eu nem te perguntei, você curte dirigir? Adoro, adoro, adoro. E o que você está achando de dirigir? Muito bom. Eu acho que é perfeito para o trânsito de São Paulo. É pequenininho, você consegue estacionar em qualquer vaga ou meia vaga, que as pessoas não estacionam direito aqui, né? É a cara de São Paulo. Até uma coisa engraçada, eu vi o carro e eu lembrei que quando eu estava na Espanha, eu fiquei apaixonado pelo Mini, por esses carros pequenos, e comprei uma miniatura de um Mini igual a esse, era um Mini amarelo. Então você costuma também fazer algumas coisas importantes antes de voltar para casa? Passar em uma farmácia ou comprar alguma coisa de última hora? Alguns supermercados, assim, às vezes na hora que eu saio do restaurante, tem algum insight de alguma receita ou alguma outra coisa que eu queria testar. Inclusive o supermercado de noite é um lugar incrível, não tem ninguém, não tem fila. Não tem que não ficar. É ótimo, é uma dica que eu deixo. Bom, agora que a gente já fez essas comprinhas, podemos dizer que só a madrugada está acabando, vamos para casa? Eu adorei a conversa, adorei o carro e eu agradeço muito o convite. Agora eu vou ter histórias para contar com a minha miniatura do Mini. Com certeza. Eu já amei dentro dele. Obrigada, eu tenho. Obrigada, eu já me imagino. Ei, acabou.